Nome da corporação, Famba, Cidade Salvador, categoria musical sem evolução, nome da instituição, Panfá Musical da Bahia, Cidra Famba, data de fundação, desde de junho de 2010, bairro Lucio Suarana, Cidade Salvador, presidente Neijo do Nascimento, vice-presidente Luchero Bastos, Daliza Lorena da Silva e Esther Pereira, Tereaga, Nuno Menezes, instrutor de Sopra, Ivos de Jesus, Marcos Vinícius Gonzaga, instrutor de Percussão, Atenias Mota, histórico. Agradecemos a Deus aos pais, amigos e a professora Neiva Ribeiro e sua equipe no colégio da glória de tempo integral, São Daniel Salvador e Nossa Suarana. Os pais, por mim, aboarem. Na vida em 2012, com a proposta de transformar a juventude, através da arte, a fã da traição de um hétero teleclético, possui nas suas carreiras super jovens, todos da comunidade de Suarana. A música transforma a juventude. Vamos receber com aplausos, e para vocês, e para vocês, Sonda! Aé! Brasil! Sul! Aé! Brasil! Sul! Aé! Brasil! acontecer, financeiro! Aé! Brasil! Aé! Brasil! A немoto! Sí! Aé! Brasil! Aé! A tokia! Música 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 Matáculo de talento e harmonia Música 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 A outro nível Música Música Encantando a atores com precisão e ritmo voltageante A Bahia se orgulha de você, viu menos, Ivã Música E de seus alunos Música Vamos aplaudir a Fampa Música 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 . 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 Amém. Amém.